Seu presidente, aqui nós temos o projeto em leitura e vai ser encaminhado para a leitura. Mesmo não tendo o quórum, que nós só temos no plenário aqui, cinco vereadores. Quase a emana seis e o louro sete. Não dá para ser aprovado, mas como não tem nada para ser aprovado... Para ser aprovado, vai para as comissões, né? Vai para as comissões. Pois não, senhor. Eu queria fazer um pedido, senhor presidente, para a gente confeccionar o material da lei orgânica e do regimento interno, para passar os novos vereadores eleitos que estão chegando aqui à casa, para ir estudando a leitura da casa, não é isso? Para poder estar se preparando para o dia 1º de janeiro. A lei orgânica, eu creio que lá em cima o coronel não tem. Agora o regimento interno, ele não saiu novo ainda. Está sendo na gráfica, eu espero chegar para ser passado para todos. A lei orgânica, eu espero chegar para as comissões.